Que beleza, hein? Quer saber quanto custa essa pizza? E aonde você compra? Curte aí no vídeo novo que tá começando agora! Galera, dica barata, hein? Dica rápida, duas pizzas por 10 dólares. Ah, e normalmente você pode, você chega e a pizza já tá pronta, você simplesmente entra, pega e sai, porque eles deixam ali, ó, naquele forninho ali, ó, tá vendo? Hot, hot and ready, elas já ficam prontas ali, como a gente pediu um half, a gente pediu queijo e mussarela e peperoni meio a meio, aí demorando um pouquinho, mas normalmente a gente entra, paga, pega e sai, você nem espera fazer, e tá sempre quentinho, vale a pena. Galera, nossa pizza demorou, tipo, 10 minutos a mais que deveria sair, aí a gente ganhou umas, uns agradinhos, que é um molhinho e um pãozinho, como, com pedido de desculpa pela demora. Da hora, mesma pizza custando 5 dólares, os caras têm esse cuidado. É isso aí, galera, dica rápida pra você gastar pouco, se você ainda não conhece R$0.58, você se inscreve aqui, deixe seu comentário, foi só uma passadinha que eu fiz questão de registrar. Valeu, tchau.